Meu Deus, Eitor. Diga lá, Fino. Caralho, o maluco é bravo. Olha o quanto, véi. É bravo é seu sorriso. Só de olhar por ele, eu já fico assustado. Calma sua boca, véi. Que bonito, véi. Eu tenho um sorriso lindo e minha mãe me falou. Se sua mãe disse, é verdade. Lógico. Mas não mente, né, mano? Claro que não.